Negociação com o Olympique de Marseille seria ruim para Gerson e para o Flamengo. Vou explicar o contexto, Casimiro. 30 milhões? Será que o Flamengo consegue contratar alguém que joga mais bola do que o Gerson e que está mais identificado do que o Gerson hoje? E para o Gerson, com esse holofote de seleção brasileira, tendo reconhecimento de muitos como um dos melhores jogadores do nosso país na atualidade. Seleção, o tempo todo, galera falando. Vai se esconder no Olympique de Marseille? Seria bom para ele? Negociação com o Olympique de Marseille seria ruim para Gerson? E para o Flamengo, verdadeiro ou falso? Começo contigo e depois você toca, Casimiro. Cara, sobre esse aspecto que você está falando, eu acho verdadeiro. Beleza, o Flamengo não vai conseguir encontrar nem no mercado, nem internamente, um cara com a qualidade do Gerson, que é muito difícil. Acho que o Flamengo tem peças, beleza, que são... Quase derrumei o microfone. Que são muito boas. Você tem o Thiago Maia, que é excelente. Você tem o João, que é muito bom. Você vai ter peças ali, tá? Mas eu acho que nenhuma faz o que o Gerson faz com a identificação que o Gerson tem. Eu acho que esse é um diferencial muito grande. Beleza? Sob o aspecto do Gerson, eu acho que aí é irretocável. Eu acho péssimo para o Gerson. O Flamengo acha o contrário. Daqui a pouco ele vai falar também. Eu acho que o Gerson está indo para um campeonato que não é a primeira prateleira da Europa. Ah, mas existe um projeto para que seja. Mas não é. Não é. Não é. E ele vai para um time que é a segunda prateleira de um campeonato que já não é a primeira prateleira, cara. Então, assim, o Paquetá foi para a seleção do campeonato francês, foi para a seleção brasileira, e é sacaneado pela internet, é sacaneado por jornalistas, é sacaneado por todo mundo, assim. Parece que o Paquetá está lá, por sorte. E ele jogou para cacete na temporada na França. Para cacete. Só que ninguém viu. Ninguém viu. As pessoas não veem o Neymar, quanto mais o Paquetá. Você imagina o Gerson jogando no Olympique de Marseille, assim. Eu não consigo ver como algo positivo para a carreira do Gerson, no sentido de evolução e prospecção e seleção e tudo mais, ir para o Olympique de Marseille. Porque surgiu uma possibilidade, uma ventilada de Atlético de Madrid, eu já acho outra parada. Acho que ele pode evoluir muito mais com o Simeone no Atlético. É outra prateleira, é outra parada. Mas financeiramente para o Flamengo é absurdo, sim. É um valor muito bom. E o Gerson cumpriu o ciclo, cara. Assim, comprado, entrega título. Operação financeira, né, Cássia? A gente está falando realmente do Flamengo recuperar... Recuperar não. Recuperar 100% e ganhar outro 100%. Está falando de uma operação de ganho de 100% de lucro, né? De dobrar aquilo que ele foi investido. Só que essa é a operação simples financeira. A gente está falando de esporte aqui, eu certeza. A gente está falando de você ter alguém no seu time que entregue tanto quanto o Gerson. Ter alguém no seu time que entregue tanto quanto o Gerson. Só para eu pegar aqui... Cássia, você falou que é verdadeira ou falsa a frase? Só para eu me situar. Eu falei que sobre esse aspecto aí que você colocou de prospecção de carreira e do Flamengo não ter um... não encontrar isso nem no mercado, nem internamente, eu acho verdadeiro. Tá. Então, para o Cássia, é verdadeiro. Esse é um contexto apresentado. Sem querer aqui induzir nem nada, como o Pretzio gosta de me sacanear, é só porque, às vezes, a gente fica muito no automático. Ele fala, pô, 30 milhões de euros, pô. O cara vai ganhar em euro. É uma puta de uma proposta. É uma baita de uma oportunidade. Mas tem um outro lado que o cara está perdendo. Com certeza. Tem outro lado que o cara pode estar perdendo. E acho que esse outro lado precisava ser apresentado antes de vocês opinarem. Vamos lá para a sua opinião. Negociação com o Olimpídeo de Marseille seria ruim para o Gerson e para o Flamengo? Acho que seria pior para o Gerson do que para o Flamengo, cara. Querendo ou não, é uma negociação muito boa por um cara de meio de campo ali que não vai ser vendido por muito mais que isso daqui a um ano. É difícil ele pensar que o Gerson vai chegar a uma proposta de, sei lá, 50, sabe? Não sei se é possível isso. Então, pensando em dinheiro, em venda, para o Flamengo fechar as contas do ano sem público, só o sucededor caindo e tudo mais, eu acho que pensando em dinheiro não tem como, é bom. Mas uma reposição esportiva do Gerson não vai ter, cara. Não vai ter. A gente fica encantado com ele. A gente fica chocado com o que ele faz em campo porque não tem ninguém igual a ele. Pode ter alguém que cumpra ali um papel que não deixe tanta saudade, mas igual a ele não vai ter ninguém no Brasil possível, né? Ó, desculpa, deixa eu só trazer o Vitor Sérgio Rodrigues. Acabou de ampliar essa informação sobre a venda do Flamengo do Gerson ao Marseille. Acabou de publicar, está no portal da TNT Esportes. O título da matéria é Fly Marseille Evoluem, inclui e projeta a venda de Gerson atingindo 35 milhões de euros. Então o valor seria fixo entre 20 e 25 milhões e bem mais do que só 5 milhões de bônus em eventuais... É muita grama, é muito dinheiro. Falar não para isso tem que ter muito sangue frio, tem que confiar muito. Agora, de fato, para o Gerson, pô, irmão, eu acho que é uma descida de patamar. Por mais que, pô, mas o Marseille joga o campeonato francês, pode jogar a Champions, caramba, legal. Mas, irmão, para o Brasil, como o Cazé falou, não tem comparação, gente. O cara está no dos maiores times do Brasil, que tem uma mídia que tem, que toda hora está falando aqui o nome do Gerson. Vou ser sincero aqui, o Gerson do Olimpíde de Marseille, quantas vezes ele vai aparecer aqui no de placa? Nenhuma. Nenhuma, zero, rosca, rosca. A não ser que ele faça um gol. Três gols, quatro gols. Porra, irmão, está de sacanagem. Nem falei, cara. O Paquetá foi para a seleção do campeonato francês, Luiz. É, pô. E todo mundo sacanhou a convocação do Paquetá, como se o Paquetá não tivesse feito nada. E aqui não é a régua da imprensa brasileira, não. Mas tem um outro ponto. Quem é que está na seleção principal? É o Paquetá ou é o Gerson? Pô, irmão, beleza, mas eu não consigo confirmar que o Gerson vai para a seleção, com certeza, com o time do Marseille. Crava que ele vai para a seleção? Mas o que eu estou falando? Eu cravo que ele vai agora, porque eu acho que ele não foi para a Olimpídea. Mas eu... Foi lá para o Olimpídeo. Começou a jogar contra o Gangão, cara. Assim, sem querer ser, pô, crítico ao extremo e nem querer entrar na cabeça de ninguém. Mas a gente percebe que é uma predileção por convocar quem joga na Europa. Essa chancela de estar na Europa, ela é muito valiosa para quem convoca. Sim, mas eu acho que, de fato, você ir para o Flamengo... Estar no Flamengo hoje para o Gerson... É melhor do que para o Marseille. Porra, irmão. Mas você bota falso, porque para o Flamengo seria bom, é isso, né? Você respondeu com falso ou com verdadeiro? Vai falso, porque eu não quero colocar bom para o Flamengo, mas não seria ruim.